Olá pessoal, delegado Bruno Lima, nós acompanhamos esse caso lamentável de uma mamãe com seu filho, um polo, é agredida pelo motorista de aplicativo. Estamos com a nossa equipe agora levando ela na delegacia também para fazer esse pós-coletim de ocorrência que foi elaborado já. Chegamos também já no autor, então para vocês ficarem tranquilos que casos como esses, a justiça vai estar atuando, o nosso mandato estará atuando também. Vamos para cima. Fala pessoal, Léo, equipe delegado do Lima, estou aqui hoje, o 13º DP da Casa Verde. Estamos acompanhando o caso, dando uma assistência num caso esterrecedor, mais um caso de violência contra a mulher. A Abigail nos procurou, ela sofreu uma violência de um motorista de aplicativo, onde ela quase foi morta com sua filha de dois anos no polo. Tudo começou com o choro da minha filha, que deixou o motorista da corrida bem irritado. Durante o caminho, duas vezes ele sai do carro, falando que não ia me agredir, que ia me matar, que isso não ia ficar assim. Ele puxa o seu cabelo, né? Sim, ele arranca o meu cabelo, ele me pega pelo cabelo do Dr. Price, me dá um soco, que não acerta o meu rosto, acerta apenas o meu ombro, que eu já vi como está bastante inchado, no qual ele faz o movimento para dentro do carro. Um dia, a tentativa dele foi passar com a roda por cima de mim e da minha filha. E aí